E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do novo PAC, que prevê mais de um trilhão e meio de reais em investimentos aqui no país. Isso mesmo, mais de um trilhão e meio de reais, né Roberto? Lançado nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, o novo programa de aceleração do crescimento vai garantir recursos para obras estruturais em todos os estados brasileiros. Olha só aí na reportagem. O investimento do governo federal será de 371 bilhões de reais. Além dos recursos da União, o programa também vai contar com verbas de estatais, como a Petrobras, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O novo PAC vai ser dividido em nove eixos. Inclusão digital e conectividade, saúde, educação, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transporte eficiente e sustentável, transição e segurança energética e defesa. De acordo com o governo federal, o principal objetivo do programa é gerar emprego e renda e reduzir desigualdades sociais e regionais. Estamos falando de empregos vinculados a essas obras e ações do PAC. Quatro milhões de postos de trabalho gerados e articulados com essas obras. Investimento público atrai investimento privado. E os países que mais investem são os que o PIB mais cresce e que geram mais emprego e renda. Uma das principais novidades do programa é o incentivo a projetos de geração de energia limpa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um plano de transformação ecológica dentro do PAC em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Com o plano de transformação ecológica nasce uma nova maneira de pensar, de governar e de empreender, de viver e de agir ecologicamente, para que o desenvolvimento econômico e social caminhe de mãos dadas com a preservação ambiental. Na primeira etapa, o novo PAC vai priorizar obras paradas que foram propostas pelos ministérios e pelos governadores. A partir de setembro, serão lançados editais que somam mais de 130 bilhões de reais para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios. Ao assinar o decreto que cria o PAC, o presidente Lula afirmou que o programa terá um mecanismo de gestão e acompanhamento por toda a sociedade e destacou o potencial do projeto para o desenvolvimento do país. É exatamente esse o papel do novo programa de aceleração do crescimento. Colocar toda a capacidade do Estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Unir os mais diferentes setores da nossa sociedade e da nossa economia para liberar o extraordinário potencial que foi por tantas vezes desprezado ao longo da nossa história. A gente vai falar bastante sobre o novo PAC aqui nessa edição, contar tudo para você. E uma das novidades é que os investimentos em áreas como transportes, energia e infraestrutura urbana devem seguir uma pegada sustentável. É isso mesmo, Ana. E quem tem mais detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim, que vai falar ao vivo lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Explica para a gente aí como vai funcionar aí o novo programa de aceleração do crescimento. Boa noite, Roberto, Ana e a você que nos assiste. Olha, é um novo programa com sustentabilidade e obras que devem impactar diretamente a vida do cidadão. A nova versão do PAC selecionou projetos de infraestrutura nos 26 estados e no Distrito Federal. O programa promete investir R$ 1,4 trilhão até 2026 e outros R$ 300 bilhões a partir de 2025. com obras em andamento. Na prática, o Estado volta a ser indutor, como disse o presidente Lula, com benefícios para o cidadão, geração de emprego e renda. E algumas dessas políticas públicas, por exemplo, serão baseadas em dados do Censo da Favela, que serão divulgados pelo IBGE nas próximas semanas, como adiantou a ministra do Planejamento, Simone Tebbit. No PAC, a prioridade serão as obras paradas, mas também novos projetos em todo o país. Lembrando que o PAC foi criado pela primeira vez em 2007 pelo governo Lula, mas esta nova versão abrange inclusão digital, transição energética, ciência, tecnologia, educação e saúde. Eu properei uma reportagem explicando esses pilares do novo PAC. O novo PAC vai ser guiado por nove eixos de investimento para destravar obras em todo o país. Cidades sustentáveis e resilientes será o eixo com maior investimento, R$ 610 bilhões. Recursos para a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, mobilidade urbana, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e combate a enchentes. Para a transição e segurança energética, são R$ 540 bilhões que vão universalizar o atendimento no Nordeste e em comunidades isoladas na Amazônia Legal. No eixo transporte eficiente e sustentável, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias, modais fundamentais para a economia do país, devem receber investimentos de R$ 349 bilhões. O novo PAC também prevê investimentos em defesa. São R$ 53 bilhões para equipar exército, marinha e aeronáutica. Na educação, R$ 45 bilhões para a construção de creches, escolas de tempo integral, além da modernização e expansão de institutos e universidades federais. Também está prevista a revitalização das bacias hidrográficas no eixo Água para Todos, com recursos de R$ 30 bilhões. É mais importante do que a obra, é o que esta obra depois vai propiciar a cada cidadão e cidadã. Principalmente quando estamos falando de saúde, de educação, de redução de custos para o país, com a melhoria da infraestrutura logística e a redução dos custos de produção e aumento da capacidade competitiva do Brasil internacionalmente. Em saúde, R$ 31 bilhões serão usados para a construção de novas unidades básicas, policlínicas, maternidades, compra de ambulâncias, além de investimentos em vacinas e acesso à telesaúde. Com a inclusão digital e conectividade, o governo prevê R$ 28 bilhões para expandir a cobertura do 5G, levar internet a todas as escolas públicas e 4G a rodovias e regiões remotas. E por fim, infraestrutura social e inclusiva, com investimentos de R$ 2 bilhões em espaços de cultura, esporte e lazer. Além desses recursos, o novo PAC também vai reservar R$ 136 bilhões para custear projetos prioritários por Estado e municípios. Tendo o novo arcabouço, nós podemos entrar com 60 bi anos, que são os 240, mas, lembrando, aqueles gastos obrigatórios da educação e da saúde em forma de investimento, de realizações que foram computadas também. O teto foi absolutamente respeitado pela equipe da Cália Civil à luz do novo arcabouço fiscal. Do total de investimentos do PAC, R$ 371 bilhões serão do Orçamento Geral da União, R$ 343 bilhões de empresas estatais, como a Petrobras, e o maior volume, R$ 612 bilhões do setor privado. Com as obras definidas e o recurso previsto no orçamento, o governo agora quer apresentar o novo PAC em todos os estados brasileiros e atrair investimentos internacionais. Esse PAC será lançado em cada estado. Agora, o companheiro Henrique Costa e a turma dele terão que viajar os 27 estados e fazer lançamento com governadores e com prefeitos, para que todo mundo saiba o que vai acontecer. A segunda coisa, companheiros, é que, da mesma forma, nós vamos colocar ministro, o Alckmin se prepare para deixar a dona Luz sozinha ou leva ela junto, porque nós vamos ter que viajar o mundo agora com todos esses projetos embaixo do braço, tentando vender esses projetos. Ora, tem muita gente, tem muita gente que quer investir no Brasil.